Oi, Zoi! Oi, Zoi! Cadê você? Vem, Zoi! Aqui! Zoi! Cadê a Zoi? Cadê essa menina? Cadê? Oi, Zoi! Meu amorzinho! Mamãe tá aqui! Você veio falar oi? É! Veio receber eu! Veio, Zoi! Oh, minha vida! Como você tá? Hein? Ai, que cachorra mais linda! Ela vem falar oi! Né, Zoi? Ai, como você é bonita! Tá bonita! Tá gorda! Tá gorda! É, meu amor! Nós estamos aqui, viu? Sempre cuidando de você! É, meu amor! Você é inteligente, né? Quer brincar? Quer brincar? Muito bem, Zoi! Ah, boneca! É uma boneca linda! Zoi!